Que eu sou do sul Mais um show da CIT pra você Hoje eu tenho pouco estudo Porque não frequentei escola Mas cantando meus versos Eu não ando tirando esmala Azezando de trator Porque no barro não atola Batam palmas forte vez E agora para você O show do gaúcho pachola Vamos dançar, moçada! Obrigado, Tio Medi Pela deba é o que nos desce nesses versos E a partir de agora com vocês Pachola e o grupo Marca Grande O baile corre frouxo Mais ou menos desse jeito, companheiro velho Costume antigo da fronteira do meu pago É o que trago junto com este semblante Campear namoro por esse fundão de canto Onde me acampo esse fronteiro se garante Campear namoro por esse fundão de canto Onde me acampo esse fronteiro se garante Fim de semana eu duvido quem me ataca Lota a guaiaca e me louco a ideia serena O laço pronto pra não que a lona saudade Buscando a felicidade no braço de uma morena O laço pronto pra não que a lona saudade Buscando a felicidade no braço de uma morena Eu vou e venho minha filha e vou de novo Nesse greveiro ninguém me saca por nada Eu vou e venho minha filha e vou de novo Nessa bandeira pra varar a madrugada Eu vou e venho minha filha e vou de novo Nessa bandeira pra varar a madrugada E cê foi companheiro velho Nesse retorno de malícia da morena Fica pequena a noite quando me ataca Salta a cavaco de sentimento por ela É morte bela que o meu peito tá fraco Salta a cavaco de sentimento por ela É morte bela que o meu peito tá fraco Na hora certa a barbuda e volta pra o rancho Pois um carancho traz a prenda em garombar De estrada fora saiu ouvindo a cordeura Dando carona no final da madrugada De estrada fora saiu ouvindo a cordeura Dando carona no final da madrugada Eu vou e venho minha filha e vou de novo Nesse greveiro ninguém me saca por nada Eu vou e venho minha filha e vou de novo Nessa bandeira pra varar a madrugada Nessa bandeira pra varar a madrugada Me cierra toda malícia da morena Fica pequena a noite quando me ataca A hora certa, largo, devolta pro rancho Pois o garancho traz a prenda em garopada Estrada fora saiu ouvindo a cordiona Dando carona no final da madrugada Estrada fora saiu ouvindo a cordiona Dando carona no final da madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nesse empreendedor ninguém me saca por nada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa bandeira pra varar a madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Nessa bandeira pra varar a madrugada Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo E vamos se aprumar pro retorço, moçada Mais ou menos assim, ó Eu vou dançar com os pés debaixo, moça Eu botei bota nas duas patas, debaixo e manotei Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Eu vou e venho, minha Filipe, vou de novo Como um belargo não tem chão que não sacuda Daquele Deus nos acuda bem no meio do salão E agora sim, ninguém vai me pregar o grito Nunca esteve tão bonito num fantango assim tão fino Sei que me chamam de galdero meio grosso Porque é só todo caroço e vim comendo pro destino Sei que me chamam de galdero meio grosso Porque é só todo caroço e vim comendo pro destino Gosto de dança, só que eu ando destrenado Eu sempre esqueço pra que lado, me atiro, companheira Se é prazo esquerdo, já me largo, trupecato Se alguém vem me atropelando, é porque tô na contramão Sua nas mãos, peço a Deus que me defenda De rasgar roupa tão venda, tão bonita e atilicada E nós, Belena, já passei graxa de pata No chucrismo que retrata a minha terra vagolada E agora sim, ninguém vai me pregar o grito Nunca esteve tão bonito num fantango assim tão fino Sei que me chamam de galdero meio grosso Porque é só todo caroço e vim comendo pro destino Sei que me chamam de galdero meio grosso Porque é só todo caroço e vim comendo pro destino Um abraço pro meu amigo Zezinho do grupo Floreio Um abraço, colega E por aqui vamos defendendo a nossa bandeira, parceiro As du que danças a que eu cuento destrenado Sempre esqueço pra que lado me ativo num bandeirão Se é prazo esquerdo eu já me largo tropicando Se alguém me atropelando é porque tô na contramão Sou nas mãos, peço a Deus que me defenda De rasgar roupa, de prenda tão bonita e delicada E nas melenas já passei graxa de pata No chucrismo que retrata minha terra vai balar E agora sim ninguém vai me pregar o vento Nunca estive tão bonito num pantaco assim tão fino Sei que me chamam de galderio meio grosso Porque só todo caro se me encomendo pro destino Sei que me chamam de galderio meio grosso Porque só todo caro se me encomendo pro destino E o baile não pode parar moçada Tá chegando aí no tempo dos peregras, é mais ou menos assim O meu primeiro cavalo foi um gateado calçado Sempre no meu costado parceiro na recolhida Tornura que fosse a linda Não refugava rodeio no meu pelegão vermelho Repontava a própria vida O meu pelegão vermelho Repontava a própria vida Essas lembranças Essas lembranças que trago Me machucam o coração Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Isso é pra quem insira com pelego E não com guardanapinho, companheiro velho Quando me vi mais taludo Passava a boina invernada Ponteando alguma atropiada Até o sol ir embora E quando chega a hora Proximo ir pro espeto Do meu pelegão bem preto Esperava romper a aurora Do meu pelegão bem preto Esperava romper a aurora Essas lembranças que trago Me machucam o coração Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Nas corrutelas da estrada Me fiz homem por inteiro Tive o primeiro entreveiro Tive o primeiro entreveiro Bailendo no pão e foca Corretosso, mas do foca Escapando do estanho Do meu pelegão castanho Carreguei muita chinota Do meu pelegão castanho Carreguei muita chinota Essas lembranças que trago Me machucam o coração Com filmagem mais caro Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Com filmagem é mais caro, companheiro Mas dessa vez vou deixar passar Para essa tal modernidade O meu jeito causa espanto Pelego de braça e tanto Palmo e pico a dançocada Quando Deus fizer chamada Vou tropear no mesmo tranco Vou tropear no mesmo tranco Nesse meu pelego branco Faço a última jornada Nesse meu pelego branco Faço a última jornada É essas lembranças que trago Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras Pois sou criado o Rio Grande do tempo dos peregras O tempo dos peregras O tempo dos peregras O tempo dos peregras É, tem gente que não tá molhado por fora, mas tá molhado por dentro, né? Isso faz parte, companheiros, né? Só acontece pra quem não, entendeu? Vem pra harmonia, entendeu? É, aquela coisa, né, malé? É, moçada. Então, vamos dizer pra vocês, vamos tomar um goleiro de água. Enquanto isso, o pessoal vai tenteando o próximo par. E vamos de rancheira. Pros dançador de plantão aí, ó. Sou dançador do velho Rio Grande, do Zabagualado, que sou a camisa. Caralho no saio, marcando onde pisa. É fim da semana, não ligo pro azar. Eu vim aqui pra sorrir e dançar, e na rancheira mostrar o que faço. Na sala eu danço e dito o compasso, aprende a dançadeira, é bom, né, vai lá? Na sala eu danço e dito o compasso, aprende a dançadeira, é bom, né, vai lá? Porque hoje eu vou gastar a bota numa rancheira de Santa Cavaca. Num tranco velho desses peicunhudos, embalo o macaco, todo de perdoa o tom. Porque hoje eu vou gastar a bota numa rancheira de Santa Cavaca. Num tranco velho desses peicunhudos, embalo o macaco, todo de perdoa o tom. Eu me esparramo e ninguém me junta numa rancheira que a bota incenteia. Meus pés fumaceão e a sola vermelha, e uma vertente de rima do toso. Isto é melhor que dinheiro no pozo, quando é achado com uma precisão. Um toque legal entre o tindir de violão, e eu bem acompanhado, fico mais charmoso. Um toque legal entre o tindir de violão, eu bem acompanhado, fico mais charmoso. Porque hoje eu vou gastar a bota numa rancheira de Santa Cavaca. Num tranco velho desses peicunhudos, embalo o macaco, todo de perdoa o tom. Um toque legal entre o tindir de violão, e eu bem acompanhado, fico mais charmoso. Música Ah, Rio Grande, velho, quem é que não gosta de uma rancherinha? Música Que saudades da minha terra, das noites em Lourão E uma tarde de domingo, com festão sem carreira Que saudades da minha terra, das noites em Lourão E uma tarde de domingo, com festão sem carreira No fundo da cancha um grito, deitando a corda parceiro Um índio bueno de laço, dá serviço pro gancheiro No fundo da cancha um grito, deitando a corda parceiro Um índio bueno de laço, dá serviço pro gancheiro O índio bueno de laço, dá serviço pro gancheiro Música Quando chega a madrugada, vem de volta a pionar Vem saboreando o perfume, vem arranjou namorada Quando chega a madrugada, vem de volta a pionar Vem saboreando o perfume, vem arranjou namorada Pra quem arrumou namorada, tá tudo certo, né? Música E o gaiteiro se desmancha, ele baixou de uma rana Num paneram pra choler, pra alegria da pionar E o gaiteiro se desmancha, ele baixou de uma rana Num paneram pra choler, pra alegria da pionar E o gaiteiro se desmancha, ele baixou de uma rana E a família também, do Sr. Pílio, que estão presentes aí Os prestigiaram nesse momento Tem gente, ó Alisa, como é que tu tá? Tudo legal? Tá bom? Nosso coronel da guarda ali também presente Ah, então Daqui a pouco um Tchamamecito, ou pode ser agora? O senhor forotou, meu bem Tu gosta, tu não tinha mamezinho? Mas nem até nós toquemos Ó, eu até vou dizer pra vocês o seguinte, ó Eu faço das tripas intestino pra agradar vocês Na época em que se busca a chama crioula no nosso Rio Grande Existem esses bravos cavaleiros que trazem essa chama Enfrentando tudo quanto é intempere Levando a coragem do gaúcho Aos quatro cantos do estado Aos quatro quadrantes deste planeta chamado Terra Onde tem um povo diferente chamado O gaúcho, companheiro Cavaleiros de bota e bombaixa Vão conquistando amizade E regras firmes na mão Vão conquistando amizades Em nome da tradição Cruzando por mato e picadas Vão conquistando por mato e picadas Vão conquistando amizade Vão conquistando amizade Vão conquistando amizade Buscando o mesmo destino De noite, gaita e cantorim O churrasco completa o enredo Mas não vai a madrugada Pois temos que saltar cedo Devagarinho a coisa se ajeita, companheiro Pro picar não é cair É o jeito que o corpo dá, companheiro Meu pingo não teme nada Enquanto está cansado Extensão da alma do gaúcho Irmãos de caminhos cruzados Mil causos traigo na garota Vem de arejada e corteira Já pensando em voltar de novo A cavalgar novamente Sou um cavaleiro do pampa De chama acesa no peito Com um patriotismo gaúcho Remanescência em meu jeito Sou um cavaleiro do pampa Que é vivi cortando estrada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E a cada por do sol Chego em outra pousada E assim nosso amor irá renacer Porque comprei ninguém E não sei viver Sem tu querer A cada por do sol Nunca vai se olvidar Que um dia esse cantor E as vidas orenadas de amor Me sentiram em porrecer Por isso quero saber se existe o que eu sei O que é o sentimento que me sofriste perder Olvida a minha vida, o que é o que é que sem nosso amor irá renacer Porque compreendi que eu não sei viver Sin tu querer, olvida a minha vida, o que é o que é que sem nosso amor irá renacer Porque compreendi que eu não sei viver Sin tu querer Que tá chegando o Tordilho Negro aí, moça Correu a notícia de um gaúcho lá na estância do paredão E o cara do Tordilho Negro foi mal domado e ficou redomado Esse gaúcho, o dono do pico, desafiava qualquer peito Dava o Tordilho Negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na vida de campo, não acredito em assombração Fui na estância total desafio, morreu o ato na população Eu te amo e você Era um domingo, clareava o dia, puxei o pico e o povo reuniu Joguei os pastinhos, o lombo do touro, por chorei, me tirei um arrepio Botei a ponta na bota no estribo, algum gaioto por perto sorriu Ainda disseram comigo, era oito que molhou, a perna botou e caiu Saltei no longo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho Negro berrava na espora, por vinte horas ninguém vai nos ver Deitando o pau naquele Tordilho que fiz branquear laço Depois que o tom vão Mais de um manrego, o bingo corcolhoso Manchão de sangue é espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurando o orto pela invernada Compraram ela, pularam o caixão, a minha alma está encoledada Na meia-noite mais de mil pessoas deixaram na busca dela, a cor soada Ali o corpo ouviu um troféu, olhar o campo, noite em luaral Eu vinha vindo do Tordilho Negro berra e sabaeram a marcha troteada Olhei a perna na frente do povo, deixei a rei arrastar o capim Leva no ensuar o Tordilho Negro, me compastando o enredo de mim E eu a preta do meio do povo, muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho, faça o favor de Montenocili Andou no pingo mais de meia hora, eu vi uma rosa lá no seu jardim Levei pra cá no meu Tordilho Negro, levando a história que chega no fim Que pena que chegou no fim a história Música Música Estamos anotando os pedidos Atendemos vários pedidos e alguns ameaços também, companheira da velha Fizemos de tudo Ah, também Isso tudo está na pauta, moçada Isso tudo está aí Ô Lucas Brilho, vamos cantar uma Eu já entendi o pedido, já entendi Está na pauta, daqui a pouquinho é bom meter essa aí As gurias são dançadeiras Dançadeiras e revolateiras Aquela história toda Vocês imaginam um gauchão Um gauchão daqueles, dos quatro costados Vem na festa, companheira Não te depilou pra vir? Ei, Galo, velho E colorado ainda, tia tia É o elefante Colorado, Galo, velho Tá chegando pros senhores Um índio galtério Daqueles que foi fazer um aniversário Que é um aniversário de primo Que é mais ou menos assim Chegou numa festa magrinha Aqui na cidade de Porto Alegre E aí, companheiro, como é que tá Camacuã? Boa noite a todos É uma alegria muito grande poder estar aqui cantando contigo Nessa grande festa de Porto Alegre Venho lá da grande Camacuã Minha terra Amiga desse grande gaúcho Nosso amigo gaúcho Pachola Vamos cantar essa aí, tia Um belo dia eu recebi um convite Pra rumo às trouxas e ir passear na cidade Foi a convite dos parentes, tio e tia Que o primo meu iria trocar de idade Sexta de noite me apresentei bem pra zero Vou baixar e botar em um lenço e tô bem atado Gaita no lombo e outras cositas Mas é meu costume me apresentar bem piochado O tio e a tia me esperavam bem contente O pai e a mãe como é que vão? Vão tudo bem Já me indicaram que a festa era na sala Olhei pra dentro e não reconheci ninguém É difícil a gente conhecer magrinho, né parceiro velho? Chega uma hora que até os conhecidos a gente não conhecem mais A magrinhagem tava em peso no ambiente Uma fumaceira e não achei boa Pensei não vão se importar com meu paieiro Prendi de fogo e me oitava e no barcão Tava formando um fandanguito esquisito Não tinha gaita, ni olombo e nem pandeiro Puxei do saco a cordeoninha e oito soco Tava em vaiada e se formou-se um entreveiro A magrinha de amorou, tô se com o meu jeito Já se vieram querendo bater meu brinco E o prêmio velho viu que a coisa tava preta Veio correndo e se estarrou em riba de vinho E foi aquele fuso e companheiro velho A magrinhagem tava em peso no ambiente Uma fumaceira e não achei fogo de chão Pensei não vão se importar com meu paieiro Prendi de fogo e me oitava e no barcão Tava escorado, reparei num potranquedo Escravo salvo e me olhava de atravessado E uma polaca dessas da velena branca Foi cê chegando e cê parou no meu costado Corri o zóio pra conferir o material E reparei que tinha um ferro no imbigo Aí eu cutuquei o magrão que vinha passando por ali O que será isso, xê? Mas vai, tá ligado? É o seguinte, é um piercing Mas o que? Eu estudo, companheiro E já inventaram até o brinco de pança Vai lá! Tá formando um fandanguito esquisito Não tinha gaita, nem violão e nem pandeiro Puxei do saco a corredoninha e oito soco Dá-me vaiar e se formou-se o entreveiro A magrinha era ouro, tô sem com o meu jeito Já se vieram querendo bater meu brinco E o primo veio, viu que a coisa tava preta Veio correndo e se está ruim, viva de mim Quadrei o corpo e tirei o primo pro lado Puxei do mango e disse Veio jaguarada Solvei a tala nas paletas dos frangotes E de lambuja ainda pisquei pra mulherada Depois da turma por ser um ídio teimoso Peguei a gata e toquei uma galponeira O xixarela arrepiou-se com o meu toque Mexendo os quartos se atracaram na maneira O aniversário correu até madrugada O tio e a tia vieram cortar o bolo Bracei o primo e desejei muita saúde Primo velho, então em tua homenagem A saideira, o parabéns criou! Oi galê, festança boa Tu vem? Revi os parentes, tomei uns tragos Toquei cordiona, arrumei, cambicho Peliei um eito Mas tudo bem E olha moçada, se nos convidar Pode contar e eu confirmo em assina embaixo Que a gente tá aí o ano que vem! Que a gente tá aí o ano que vem! Vou de boca ao floixo pra encontrar com ela Abrindo cancela no encontro do pivo Porque hoje é domingo e eu vou até o canção E me enredar nos braços da minha donzana E me enredar nos braços da minha donzana De segunda a sexta-feira Só no lombo do cavalo E no sábado preparo Minha piocha domingueira Começando a semana inteira Em rever a minha donzana E o meu peito se apaixona Quando a beijo da porteira Mas é baileira essa gente de Porto Alegre Com o melhor cavalo Pra não fazer efeito Preparar o rei Sem preços a espada Eu não vejo a hora de avistar as casas Porque o peito em brasa Vai pedindo freio Porque o peito em brasa Vai pedindo freio De segunda a sexta-feira Só no lombo do cavalo E no sábado preparo Minha piocha domingueira Começando a semana inteira Em rever a minha donzana E o meu peito se apaixona Quando a beijo da porteira Esbarrocava Vem no parafeito Assim é meu jeito De anúncia chegada E os olhos da rata A espera sentida Minha rumo à vida Na paz do momento Minha rumo à vida Na paz do momento Recebemos a sexta-feira Só no lombo do cavalo E no sábado preparo Minha piocha domingueira Começando a semana inteira Em rever a minha donzana E o meu peito se apaixona Quando a beijo da porteira Vamos botar você, né? Esbarrocavalo Esbarrocavalo Companhia Mais uma merda Esbarrocavalo Vem no parafeito Assim é meu jeito De anúncia chegada Nos olhos da amada A espera sentida Pela rumo à vida Na paz do momento Pela rumo à vida Na paz do momento De segunda a sexta-feira Só no lombo do cavalo E no sábado preparo Minha piocha domingueira Vencendo a semana inteira Em rever a minha donzana E o meu peito se apaixona Quando a beijo da porteira Muito obrigado por ser o Lucas As origina da Camacuã Agradeço mais uma vez Parabéns pelo baita Fandango Um abraço pra toda Essa cauchada da capitala Muito obrigado Pachola Muito obrigado Porto Alegre Uma boa semana Pra roupilha a todos Valeu E aí Grande E tá chegando o roubo Da gaita Vem aí Parceiro Perdi minha gaita réia Por isso eu faço um apelo A quem me é E tem contra Por isso eu faço um apelo A quem me é E tem contra E deixa chover Rio Grande Tinha dezenove Tecla E quatro Ilheira De outro E um torno Que te do lado Pra de menos Eu a soltar E um torno Que te do lado Pra de menos Eu a soltar Quando eu puxava Toda me dia Veio na sala Mostrando O furo de rumbo E algum buraco De bala Mostrando O furo de rumbo E algum buraco De bala As teclas As teclas Da gaita réia Nem precisava Bolir Sentia cheiro De rancho E a conversa Vá se abrir Sentia cheiro De rancho E a conversa Vá se abrir Me pegou Fuma Ele Chorava De uma maneira Como só ela chorava Que a moça fosse sorteira Por Deus Que me enamora A moça fosse sorteira Por Deus Que me enamora Vamos Seca o rio grande A pata No mal goza Por isso Veio tocar Como essa gaita emprestada Lembrando A gaita Que a moito Me foi robar Lembrando A gaita Que a moito Me foi robar Para quem fique sabendo O som da minha gaita E essa unha veia Mestre Trabalhando na cormeia E essa unha veia Mestre Trabalhando na cormeia Por isso Venho tocar Presta Destinta A plateia Ele Se a causa Encontrar E devolvo Minha gaita Ele Se a causa Encontrar Devolvo Minha gaita Minha gaita Minha gaita E o baguão Veio Companheiro Minha gaita Minha gaita Oi 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 Eu empurrava a culatra e também fazia o redor Um aguador e um delicado, a risca e o meu caminhador E se assustava, da estaca e da sombra, do mar e do mar Enquanto eu desistava, mais bravo que um temporário Eu vou seguir direcando o mar e do mar É, mamar, pintando um tapa, que só trabalha de pião Nisso uma leve e desvara, bem macho, bem machilão Eu vim, o santo alugou, se escondendo a cara na mão Saiu o saco bingotoso, caboclo sem lucir Eu levantando o freio, por dizer é tarde demais Eu vi uma feira fina, correndo noventa casa Correndo a cebolla cerca, cuja ruma, tuve lá Parecia uma torrela, cruzando o seu mar Se enganchava na destaca, sobre a volta do outro escopo Virando o couro com vela, arrancando, lasca de osso Aquele inferno danado, olhei pro meu cebolão Regulava quatro e vico, numa tarde de verão Eu levantando o freio, mas era só Uma vez que eu vi uma feira fina, correndo noventa casa Correndo a cebolla cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma torrela, cruzando em um cenário Sentei a força do vento, me arrancando dos arreios E aquele vício parecia que já se rasga no meio Deixei, não se dê confiança, contaria de patrão Pois honra o nome que carrega, me orgulho de sorrir Eu levanto, não tenho, mas era só de nem mais Eu vi uma feira fina, correndo noventa casa Correndo a cebolla cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma torrela, cruzando em um cenário Sentei a força do vento, me arrancando dos arreios E aquele vício parecia que já se rasga no meio Deixei, não se dê confiança, contaria de patrão Pois honra o nome que carrega, me orgulho de sorrir Eu levanto, não tenho, mas era só de nem mais Eu vi uma feira fina, correndo noventa casa Correndo se põe a cerca, cruzou pro lado de lá Parecia uma torrela, cruzando em um cenário Eu levanto, não tenho, mas era só de nem mais E tá chegando a madrugada aí pra procurar o passo, moça Eu levanto, não tenho, mas era só de nem mais Eu levanto, não tenho, mas nunca Eu levanto, não tenho, mas é só de nem mais Eu levanto, não tenho, mas era só de nem mais Eu levanto, não tenho, mas roupa Música 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 É o palanque que aguenta qualquer tipo de trompaço É o suporte do laço, coragem no pensamento A trança não flocha tanto quando feita por seu braço Música Estou pra trás, a identidade é o chapéu que vem, vem tapiarito pra trás Um caúcho de verdade ama terra e animais Aprendem como se extraem seus valores e ter confiança Trabalhando se alcança pra colher planta, semeio O coração da sua gente onde brota a esperança Música Estou pra trás, a identidade é o chapéu que vem tapiarito pra trás Música E não tem nada nem que tenha Agora lá em casa moçada, quando eu vou dar uma cesteada depois da boia Eu tenho um bicharedo lá que vive me enchendo o saco Tem também lá Gato, cachorro, é o meu caso Aí tu come, é um bugio, um roncador É um macaco, um bugio que tava ali O depilado do colorado E aí acontece assim, ó, quando eu vou dar uma cesteada lá no Pois é, companheiro, tu foi te escorar ali, né Foi largar a parte dos fundos onde não devia E aí deu esse mau contato aí na frente Incendiou a parte de trás aí Música Lá no rancho, depois da boia, eu sempre tive o costume Ir na sombra da figueira dar aquela descansada E o bicharedo parece que faz por gosto De abrir o peito, quando eu vou dar uma cesteada Uma galinha vem dela no centro do morro O egoedo parece que entra no cio Andar acima já estoura uma peleia Brigando por figo uma tropa de bugio O pino se estoura pra ver tanta de poeira Escutando a rádia, a mulher se atraca a rir Disfarçadamente chega até chegar pro sorrir E aproveita a base do meu lado faz xixi O camundongo vem me roer o garelo O conguedo se acomodando por baixo Já faz tempo que eu não durmo direito A briga aos olhos é só depois de morrar O gato me alcaxorro ao ar Perra, vaca e o cabre do faimé Angulista e ganso no café chama a matar E o mais durrinha é o tal legal dizer E o que mais me enche o saco companheiro É uma leitua guacha que vem fuçar os meus pés Não falta uma leitua guacha, parceiro As ovelhas vêm se enfiar na mesma soma Uma varejeira que encame a roda e vaca As caturritas e um bando de rabo de pai Num baile é velho na toceira de tacar Eu decidido sigo insistindo no sonho Mas leva um susto quando ouço uma gaitada Era com o madre quento rindo na cozinha Veio pedir uma cunha de salve para a história Eu já pensei em largar tudo que eu tava fora E o tampado eu tiro com a garruxa do vovô Ai eu que já nem dormi levando Me passa o sono e eu esqueço o que passou O gato me alcaxorra o ar Quer rabaca e o cabrito faimé Angulista e ganso no café chama a matar E o mais burrinha é o tal legalizão E o que mais me enche o saco do companheiro É uma leitua guacha que vem fuçar meus pés Todo floreio de amor sempre tem orgulho em ti Eu não aguentei o abraço de viver sem curar Eu não aguentei o cabrito faimé 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 O produto desse amor, se guirinha já sai Não é a cara da mãe, o teu focinho do O produto desse amor, se guirinha já sai Não é a cara da mãe, o teu focinho do Vou tomar conta do rei, se cozinhar lá Não é a cara da mãe, o teu focinho do Vocês já nos meus peregros e tenta paga o meu palco Vou tomar conta do rei, se cozinhar lá Não é a cara da mãe, o teu focinho do Vocês já nos meus peregros e tenta paga o meu palco Quero repartir contigo que é meu belão e tô Fazer um saco de carinho e essa cara é de sal Quero repartir contigo que é meu belão e tô Fazer um saco de carinho e essa cara é de sal Toma conta do rancho, cozinha, baranda e sal Vocês já nos meus peregros e tenta paga o meu palco Toma conta do rancho, cozinha, baranda e sal Vocês já nos meus peregros e tenta paga o meu palco Este momento Cid Bergamota chegando no pedaço Índio velho lá do agudo Há quem diga que ele era o Cid Cítrico Por se tratar de bergamotas e outras cositas Acampamento Farropilha 2014, a festa do gaúcho E agora vamos dar um vivo pro pessoal Olhem pras câmeras lá pessoal, ali ó O Brasil todo, o mundo todo tá nos enxergando A TV tradição aí, pega o povo aí meu galo Um pouquinho mais aí, baixa um pouquinho a câmera aí que nós vamos dar um viva Eu vou dizer, viva a semana Farropilha e a galera, pra todo mundo, olhando pra lá assim ó, viva Valeu? Viva a semana Farropilha Viva o Rio Grande do Sul Viva o Gaúcho, companheiro Ah, o Grêmio, viva o Grêmio, tem que ter um gremista, só pra um colorado dizer assim Tem colorado aí? Tem gremista ou não tem? Tem que ter um gremista presente na festa Ah, se de velho, tá bueno Ei galo, velho, tá chegando uma música que traz por título bem do tipo nosso que é assim ó Vamos lançar, moça Carreta depois, rotei o campo afora Troqueada grande, mantimento nos pató Cruaca nas mula que vem junto com o rancheiro Que tem que ter um gremista, e toma água sem a pia Cruaca nas mula que vem junto com o rancheiro Que tem que ter um gremista, e toma água sem a pia Ximite no corvo, faz de igual do que não tem Toma uma sambique, paia e branca na liveira Relógio 8 do dia, patacão e nota miúda E a minha uva vem por dentro da minha guaiaca tropeira Relógio 8 do dia, patacão e nota miúda E a minha uva vem por dentro da minha guaiaca tropeira Isto são coisas assim que o vida da gente Tem que dar muita saudade enquanto vem da minha mente Sou de outro tempo e tão frescura Não posso, só gasto daquelas coisas Que são bem do tipo nosso Sou de outro tempo e tão frescura Não posso, só gasto daquelas coisas Que são bem do tipo nosso E se não for assim, que não seja companheiro Faca um bolinho na cabeça do cirigote Vai ouvindo as rosetas, luzes, tribole, ela vai Aprenda bonita, me alegre, qualquer estação E se me adentro no pandeco De lá sempre jamais saio Aprenda bonita, me alegre, qualquer estação E se me adentro no pandeco De lá sempre jamais saio Sendo boa novidade, como veja aproveitamos E não mais carinho grande, tão importante pra mim Por isso me renovo na força desse gaitaço E dou valor às coisas antigas E não esqueço do que é mim Por isso me renovo na força desse gaitaço E dou valor às coisas antigas E não esqueço o dom de vida Isto são coisas assim que o vida da gente Me dá tanta saudade quando vem da minha mente Sou de outro tempo e tão frescura Não posso, só gasto daquelas coisas Que são bem do tipo nosso Sou de outro tempo e tão frescura Não posso, só gasto daquelas coisas Que são bem do tipo nosso E agora vamos fazer um alambrado, companheiro velho Mandei fazer um alambrado bem ligeiro Nunca pouco eu tenho torcido o meu amigo Disse pra ele ter que entrar se acompanhar Quero no sistema antigo Uma semana fica pronta o jaredinho RRUGUI, RUGUI, RUGUI, RUGUI Já tá pronto, tá transito, o bolo inteiro O que rio que tá apurado, o sonho que tá socado O jingue, jingue, tá estirado O que é serviço bonito, já tá pronto, o patrãozito O bolo inteiro A próxima volta de Gaita, vamos apurar o passo, companheiro O seu 15 de pau de nove numa quadra Quatro tramas de anjico em cada banco Aramilizo e marcado a meia-pio Nas estampas do moidão Numa semana fica pronto um quarteirão Ruki, ruki, tá apurado, suqui, suqui, tá sofrado O jingue, jingue, tá estirado O que é serviço bonito, já tá pronto, o patrãozito O bolo inteiro, a valemé Ruki, ruki, tá apurado, suqui, suqui, tá sofrado O jingue, jingue, tá estirado O que é serviço bonito, já tá pronto, o patrãozito O bolo inteiro, a valemé O balanque de safata não há laio Se cruza um terreno bravo, não faz mal O balanque de safata não há laio O balanque de safata não há laio O balanque de safata não há laio O que é serviço bonito, já tá pronto, o patrãozito O balanque de safata não há laio O balanque de safata não há laio Se cruza um terreno bravo, não faz mal O patrãozito vem gravado, vamos acerto Quando o coisa vai dançar Uma semana já termina o atelho Ruki, ruki, tá apurado, suqui, suqui, tá sofrado O jingue, jingue, tá estirado O que é serviço bonito, já tá pronto, o patrãozito O bolo inteiro, a valemé Ruki, ruki, tá apurado, suqui, suqui, tá sofrado O jingue, jingue, tá estirado O que é serviço bonito, já tá pronto, o patrãozito O bolo inteiro, a valemé E vou aproveitar o mesmo tranquinho Tá chegando o pataqueiro aí, companheiro velho Só pra ver como é que fica Tchau, 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 tchau Música Música Quando eu nasci e quiser me botar fora, mas o tímido não explora que meu corpo ressuscitou Quando eu nasci e quiser me botar fora, mas o tímido não explora que meu corpo ressuscitou Com três mangasso e um grito nunca ouvido, me acordei sem um gímido e nem vontade de chorar Com três mangasso e um grito nunca ouvido, me acordei sem um gímido e nem vontade de chorar Música Música Eu fui criado na instância da Moreira e quando eu matei o segredo que eu herdei do meu amor Eu fui criado na instância da Moreira e quando eu matei o segredo que eu herdei do meu amor Quebro dos queixos pra depois do mar de baixo e quando eu ensino, quebro dos queixos pra saber quem eu sou Quebro dos queixos pra depois do mar de baixo e quando eu ensino, quebro dos queixos pra saber quem eu sou Música Vem comigo, parceiro Música Música Manda um abraço pro compadre, pra comadre também vai me ouvir nas tardes com peça que tá aqui Eu só descanso que não penso que eu não sei o aqui porque cheguei e vou cantar até sair Eu só descanso que não penso que eu não sei o aqui porque cheguei e vou cantar até sair Música Só pude tudo pra atender o teu pedido com cartão meu marido e era tom Música 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 Música